Pessoal, vou fazer aqui um dos vídeos mais importantes da minha vida, ok? Porque uma pessoinha bacana, especial dessa daqui, pra mim, dá baixa só de Deus. Uma pessoa, tu é doida, uma pessoa que a gente tem pro resto da vida. É filha de meu amigo, seu Erinalda aqui, a Erinalda. Tudo bom, Erinalda? Tá bom! Aê! E ela é louca por você, seu Davi Luiz. E louca por você, Gabigol. Então ela pediu que eu fizesse um gol de Gabigol com um passo de Davi Luiz pra mim narrar e pra depois nós ver como é que Gabigol faz. Então seria mais ou menos assim. O gol exatamente pra minha amiga, Erinalda. Atenção! E Davi Luiz é quem pega na bola pelo lado direito. Atenção! Lançou na hora! E tem o Gabigol! Gol do Flamengo! No lindo passe de Davi Luiz, é onde Gabigol pegou de primeira fazendo gol muito bonito para o time do Flamengo! Pra dar boa sorte hoje, mais tarde, compadre. E aí, minha filha? É louca pro Davi Luiz e pro Gabigol mesmo? Alô! Todos os dois? Alô! E quando o Gabigol faz gol, como é que nós ficamos? Vô, vô! Eita! Eu não sei fazer... É assim, nós treinemos, mas isso aí foi muito mais velho. É porque eu não sei fazer direito não, mas morre mesmo assim. É porque ela tem... Ela tem mais saúde e eu passo o dia todo trabalhando na janela, já estou aqui morto de cansado. Se eu fizer outra vez, eu caio aqui de cansaço. Ela é novinha, ela não cansa não. Gente, mais uma pessoa espetacular, maravilhosa. Dá uma mão de amigo. Aqui é uma pessoa de Deus. Meu Deus! Como é bom ter pessoinhas assim no nosso mundo pra gente amar. Vai aí! Diga, diga. Diga, faça um gol hoje, Gabigol. Gabigol, faça um gol hoje, meu irmão. Tamo junto. Boa sorte pro Megão mais tarde. Beleza.